Tá legal, tá legal Tá bonito, rapaz Só não entendi uma coisa Como é que você ficou rico assim, tão de repente, hein? Problema meu Problema seu o que, rapaz? Quem quer rico, quem quer rico? Sei lá, você mesmo falou que tá podre de rico Eu tô rico, você tá podre Foi eu, senhor, entendeu? E problema meu Hoje os problemas são meus Deixe comigo as soluções Vende ou fechado Noer Mas eu não deixei o nome Agora ou��고 Graças a grana do meu amigo Hicks Eu vudei o visual Mumura Mangueira em Love Eu sei lá, eu só sei que a gente tá numa boa Você ficou rico, tá todo mundo numa boa, viu? É mesmo Ô, Didi, só tem uma coisa que eu me deixo intrigado Você ficar rico assim de repente Sim, sim, sim Conta só aqui pra mim Você não saltou nenhum banco, não? Ok Ok O que você tá falando? Eu tenho cara de assaltante Eu tenho cara de assaltante Não preciso responder Não precisa responder Você vai ter que pedir de perdão de joelho que falou comigo aí Por quê? Vai ter que pedir perdão de joelho Eu? Se não, eu tomo sapato que eu dei Caça, cueca, paletó Até essa peruca nova sem pior eu vou tomar Não, não é peruca não É peruca não que eu sempre Foi sempre meu sonho ser louro, Didi É? Então me dá ver, me dá peruca velha Então me dá peruca velha Por desacordo Me dá peruca velha que eu vou usar Eu fico bom? Fico bom? Ao contrário Eu fico bonizado Zagareta Zagareta É assim? Pronto Agora essa aqui é minha Fica velha Vai, 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 vai Olha o trocadinho Você fica com a minha loura ou fica a sua velha Tá bom? Vai, vem cá Como é que você ficou rico de repente? Dá uma explicação pra gente De quem é o problema? Problema meu Problema meu? Problema meu? Problema meu Problema meu Problema é o seguinte O que eu queria saber Rico, duas máquinas aqui, não sei Pra que duas máquinas numa mesa Tem três Tem até as duas aqui e um além-cara Ah, você tem três? Três, tem três Esta aqui a secretária escreve Segunda, quarta e sexta Esta aqui a secretária escreve Terça, quinta e sábado Sim, e a que tá em casa? Lá é pra domingo, quando ela tira o plantão Tem o prano Tem o prano, tem o prano Tem o prano Coloca aí, faz favor Coloca, tudo isso aqui O que é que é isso? Aqui, cinzeiro Cinzeiro, cinzeiro que é rima Cinzeiro Deu loucura, deu loucura no cara Tudo, isso aí Olha aí, o que é isso? Tudo assim Tá bom, rapaz Tu não tá regulando bem, não, rapaz Tá cheio de cinzeiro aqui Tu manda buscar mais quatro cinzeiro É, quatro pra quem fuma E quatro pra quem não fuma Que bobagem Pra quem não fuma Não precisa de cinzeiro Pobre Rico precisa Nem que não fuma Tá legal, tá legal Agora eu quero saber onde é Onde é que tu vai enfiar esse rolo de tapete Aonde tu vai enfiar Quer que responda, tá na ponta Ai, quantos tapetes Não tem mais onde botar tapete Filhota Filhota é uma conversa Santa Santa é uma conversa Encarnada Pé de marreca Ciáfana Sim Olha, antes de fazer dezesseis anos Eu vou te dar um beijo, tu tá sabendo Sai pra lá, rapaz Sai pra lá, rapaz Santa Vai Um tapete pra pisar e outro pra não pisar se quer rolar Só tem que ir ocupando o lugar aí Telefone aí Tá legal, gente aí Da calora Hello Hello Hello, o que é isso? Ué, não tem um livro, não tem um livro Não tem um livro, não tem um livro Hello Alô Alô Ah, sim Ah, tá legal O Didi é o homem que eu te mando olhar o negócio das vacas Que vaca? Vaca, agora eu sou vacador Vaca, mulher do boi Espera aí O que você vai fazer com vaca? Vaca, mulher do boi Vaca? Que vaca? Agora eu sou vacador Que vacador, rapaz? É, o cara que cria vaca Boi, não é vaqueiro? Cria vaca é vacador Ou vaca mesmo Depende do plural do subrindico Pergunta Pergunta quanto ele quer vender cada vaca Tá legal Alô, o Didi está perguntando quanto é que o senhor quer para cada vaca Ah, ah, ah Tá, ele diz que quer 80 mil para o cabeça 80 mil para o cabeça e o corpo todo? Pergunta quanto custa Escuta, ele é a vaca inteira, quanto é que custa? Ah, 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 diz que é 80 mil Não, 80 mil, você quer comprar, vai comprar? Isso absurdo, absurdo Mas gente, se eu vou dar 80 mil para uma vaca Se eu der 80 mil para uma vaca, eu vou para o pastor e bota a vaca aqui dentro do escritório Quanto é que eu pergunte para ele? Dá 8 mil, 8 mil, se quiser, 8 mil Olha, o Didi diz que é 8 mil só que ele pode dar Hein? Ah, ah, ah Olha, ele diz que a vaca é pior Eu quero saber se tem pior ou não tem pior Desliga, desliga É assim que nós negocia lá? Então pronto Desculpa, Tênis Ele também, hein? Ele também já foi bom, hein? Com esse brinquinho aí, tu já não está enganando ninguém, hein, negão? Alô? Quem? Didi? Não, não é o Didi, é o Dedé Eu sou homem, né? Graças a Deus, não sou eu, graças a Deus Não sou eu que estou aí Didi, eu... Se a gente me afunde, eu boto o telefone Quer falar com você A respeito de um apartamento que você falou que queria comprar Espera aí, um momentinho, alô? Um momentinho que eu estou no telefone Como? Como? Aqui é o cara das vacas de novo É o cara das vacas, pera aí Fala, vem cá, pega aqui Não alcance Puxa direto, puxa aqui Vem com tudo, vem com tudo Liga aí, como é que faz? Olha a outra porta da sua casa Eu ligo aqui, eu ligo aqui Liga na máquina, mesmo no telefone e tal que escreveu Fala aí, fala aí, fala aí Alô Cuma? Escuta, quantos chifres tem em seu apartamento? Ih, aqui é o cara da vaca Alô Ô moço Quantas salas pegam nos quartos da vaca? Ih, aqui é o cara da vaca Alô Moço, quantos litros de leite da sua cozinha? Ih, caramba, está tudo trocado Está tudo trocado O cara da vaca e o cara do apartamento aqui Cuma, como é? Não, senhor Não Peraí, peraí Peraí que a gente vai resolver Está vendo a confusão que ele está fazendo aqui? Peraí Eu falo com o cara da vaca Deixa que eu falo com o cara da vaca Alô, é o apartamento? Não, é a vaca Alô, é a vaca Não, é a vaca ou a vaca? Não, estou foco Alô Alô Se for pra mim Se for pra mim, diz que eu não estou Se for pra mim, diz que eu não estou Ah, tá, peraí Rico sempre não está em casa Mas como é que eu faço? Rico sempre não está Rico compra 10 telefones e depois diz Não estou em casa Alô Estou em reunião Estou em reunião O Didi mandou dizer que não está Não, eu sei Mas sobre o que mesmo? Como é que eu faço? Senhor? Ah, sim Está bom, sim Ah, é, um momento, peraí Ele não está ligando para aí Silença aí, rapaz O Didi É o moço aqui, negócio da bolsa Da sua fábrica de vestido e de calça Diz que o vestido subiu, a calça baixou Peraí Deixa eu cancruir, deixa eu cancruir aqui Se a, se a, se a vestida subiu e as calças riou Tem muito negro com frio aí Entendeu? Eu não vou aplicar agora não Não vou aplicar agora O sonido é porque não aplica agora não Não, o problema não é o preço Ah, também é O problema é que ele é gravado o apartamento Alô? Legal, certo? Não, peraí A localização eu sei que é boa Peraí Não, tá legal Não, como é que é? Alô? Peraí, não vai fazer com... Peraí, alô, alô Alô? Que isso? Frescura de rir Ah, eu grito Doutor Didi Ah, pois não Doutor Didi Faz favor Doutor Didi, o senhor me pediu as aplicações pro senhor Mas não me disse aonde o senhor gostaria de aplicar Apliquei no generalizadamente Vamos aplicar Vamos dar uma aplicada geral Aplicada geral Só gostaria de overnight, open marketing Olha aí, nós aplica depende da região gruta Se a região gruta aguentar a aplicação, nós aplica Esse overnight aí comigo só pode botar sem gelo, mas com bastante limão Então, vou, vou por isso Vem cá, filhão Você tá entendendo o que o homem tá falando aí? Sei lá, deve ser coisa de rica, open marketing, over marketing Nós aplica se a região gruta aguentar Tá bom Doutor Didi Sim? O moço que vendeu os móveis do escritório está perguntando se pode receber agora Sumana Trang Sumana Trang? Sumana Trang Alô? Tem telefone aqui pra vocês se comunicar, não vai entrando assim, não é bagunça aqui não E as procurações? Como? Alô? Alô? Procurações? Você suma na Trang As procurações da aplicação É, suma na Trang Nós da Trang Alô? 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 O homem da vaca que eu perguntei se vai querer a vaca ou não vai? Vou, eu vou querer surtida Dez preta, dez branca, dez branca e cinco maiada, surtida, a vaca fria Alô? 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 Alô, pai e tudo isso? Eu não tô entendendo alguma coisa, teu tá fojo de rico, diz que não liga pra gastar dinheiro gaste dinheiro em tudo agora chega aí negócio de vaga negócio adoption 업apartamento esse negócio aí da sala tu fica ai a semana que vem, semana que vem porque a semana que vem se voce ta rico!!! Que isso, rapaz? Agora só comprei o bilhete, só fiz o bilhete, sabe, do do volante Sumando a que vem pode ser que faça 13 pontos Aí É fria É fria É fria